Olá meus amigos do Kidófilos, tudo bem? Meus amores, esse é um videozinho curtinho mas de grande importância para mim porque às vezes o tempo passa e a gente esquece de agradecer e eu quero aqui agradecer a todos os meus seguidores especialmente aqui no Youtube e nas outras redes sociais aqui no Youtube que me segue desde os tempos primitivos aproximadamente uns 10 anos atrás e toda vez eu faço vídeo, ensino, faço alguns comentários mas a gente esquece de agradecer e eu não posso deixar de agradecer todos os meus seguidores todas aquelas pessoas que estão comigo, que me acompanham que se afastaram, mas que voltaram e eu quero agradecer de todo o meu coração o trabalho aqui por trás da tela é passar informação mostrar a beleza das orquídeas e a paixão que nós temos mas nós temos uma relação de amor uma relação de amor, de cumplicidade, de verdade quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu sempre coloquei nos meus vídeos aquilo que é relativo ao ensino e a paixão e a paixão, o amor pelas orquídeas e eu quero agradecer você que deixa o like que deixa um comentário que faz qualquer tipo de menção nas redes sociais ao meu respeito, tá? ainda não chegamos aos 100 mil inscritos mas isso não é um problema porque a nossa história foi construída com muita verdade e muito amor eu quero deixar o meu beijo no coração de vocês e agradecer verdadeiramente por estarem comigo até hoje e dar boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora beijas!